Hoje nós estamos recebendo três ônibus, foram compras com recursos próprios. Eles são para atender a zona urbana, porque o nosso objetivo era renovar toda a frota para dar uma qualidade melhor para os nossos alunos. Então, esses três ônibus que chegaram, eles vão ser da linha da creche, da linha do César Borges e a linha que o Vanildo faz. É importante a gente destacar justamente isso, que é um ônibus moderno, conta com ar-condicionado. Gostaria que você falasse para a gente das modernidades desse ônibus. Sim, ele é um ônibus bastante moderno, ele tem a porta na lateral, no fundo e na frente, na entrada. E ele tem ar-condicionado, é todo acortinado. Então, é um ônibus bastante confortável. E aqui eu quero deixar o meu apelo a toda a população, principalmente aos alunos que vão usar esse ônibus, que cuidem, porque são de vocês. Autogar está no caminho certo, agora vamos estar entregando mais três ônibus, zero, de 46 lugares cada um, com ar-condicionado, trazendo mais qualidade de vida, tanto para os motoristas como para quem nele anda. E aqui mostrando à população que o dinheiro é investido com responsabilidade. Então, foi compro três ônibus novos, né, para rodar aqui dentro do município. Nós sabemos, né, não somos obrigados a dar esse transporte, esse coletivo, né, mas já é um consumo de autogarças, né, nossa gestão aqui, vimos a necessidade de trocar e renovar a frota, né, porque os três ônibus que rodam, um é especial da creche, o outro especial do César Borges, e o outro que é para as demais escolas. Então, são ônibus antigos, sem conforto, sem ar-condicionado, então vimos essa necessidade e aí foi que no final do ano foi feito o processo, o estatório foi compro. Esses três ônibus, né, estão aí sendo entregues hoje para a população, só terminando a documentação e já vai rodar aí para as nossas crianças, com conforto, com ar-condicionado, falam que novo é novo, né, tem toda uma diferença aí para atender todas as nossas crianças. Bom, e o que vai ser feito com os outros ônibus que já estavam atendendo o nosso município? Então, os outros ônibus, né, um vai ficar para a Secretaria de Obras, né, a gente vai montar o acampamento para o pessoal que faz, que fica na zona rural. Então, a gente já gera um pedido deles também, porque tem essa dificuldade, a gente sempre está dependendo de alojamento, cozinha, né, e tem lugares que tem, tem lugares que não tem. Então, a gente vai equipar eles, vai montar, a gente já tem uma cozinha, um acampamento, e a gente vai adaptar dentro do ônibus. E os outros dois serão leiloados.